Salve a força dos nós ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smarling. Vamos dar continuidade falando sobre o culto da Kimbanda e algumas coisas relacionadas à espiritualidade em geral. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o bem, o que seria o bom, o que seria o mal. Vamos falar um pouquinho sobre a lei do retorno, algumas dúvidas que muitos que nos procuram têm relacionado ao culto. Bom, sabemos que o que é bom para uma determinada pessoa nunca vai ser bom para outra. O que é bom para mim não é bom para o meu próximo. O que é ruim para mim pode ser bom para o meu próximo. Sabemos também que o resultado da vitória de amanhã é a luta de hoje. Particularmente, eu entendo a lei do retorno dessa forma. Quando plantamos hoje, quando trabalhamos, corremos atrás dos nossos objetivos, temos a certeza do que vamos correr amanhã. Seria a ação e a reação. Mas dentro da magia, dentro do culto, como seria, como funcionaria esta questão? Porque as pessoas têm medo dessa questão. achando que vai receber algo de ruim e tal, quando se fizer uma magia, uma amarração, alguma coisa relacionada ao título. Eu digo para vocês, é por isso que um sacerdote correto dentro do culto, antes de tudo, independente do que o consumente foi buscar em seu terreiro, em seu templo, é jogado no oráculo, é falado com os ancestrais. para entender, quando a pessoa, o consumente vai buscar um trabalho amoroso, de amarração e tal, é consultado para saber se ambos têm caminho, se realmente pode ser feito esse tipo de trabalho, como deve ser feito. é preciso fazer uma análise, é a mesma coisa de passar um cirurgião antes de fazer uma cirurgia. Muitas pessoas não acreditam que existe uma lei de ação e reação, uma lei do retorno. eu particularmente, eu vejo a lei do retorno, vamos puxar assim pelo lado ruim, que muitas pessoas pensam, eu queria fazer um trabalho tal para destruir tal fulano e tal e tal ciclano e isso e aquilo. Eu sofri alguma coisa, uma amante entrou na minha família, eu era casado com o esposo, tinha os filhos, a amante entrou e destruiu e tal. Eu queria destruir com ela, acabar com a vida dela. É jogado o oráculo, é entendido que este consulente está em sua razão. Eu vejo a lei do retorno nesses tipos de situações quando você não vai com a cara de ah, eu não fui com a cara de tal fulano, não gosto dele, passo lá, não me cumprimenta, não gosto da cara dele. olha para a cara dele, já tenho nojo, mas a pessoa nunca te fez nenhum tipo de mal, nunca te causou nenhum tipo de dano. Aí você vai, ah, vou testar essa magia, vou destruir, vou acabar, porque eu não gosto da cara de fulano. mas esquece que por detrás daquela pessoa existe uma espiritualidade, existe os ancestrais daquela pessoa. A pessoa independente se ela é do mesmo culto, se não é, qual que é o culto, qual que é a espiritualidade da pessoa, independente ela tem seus ancestrais. pode ser Exu, pode não ser, mas ela tem. E não só os ancestrais delas vai entender que ela não merecia levar e vai cobrar, como os próprios ancestrais da pessoa que fez também algo para ocasionar um, para quebrar a pessoa, para destruir a vida da pessoa, também vai ter uma porcentagem, vai ter a sua porcentagem. E com tudo isso, o ensinamento devido. Eu entendo desta forma, posso não estar totalmente, porque eu não sou dono da verdade, mas eu entendo desta forma. dentro da Quimbanda, a única coisa que não é aceito é essa questão, a questão da imoralidade. um sacerdote, um sacerdote, um quimbanda, ele não tem essa falsa moralidade, moralidade cristã, mas também não é imoral. Ninguém será destruído se não merecer. Ninguém apanha se merecer. É desta forma que é entendido. Como é entendido, que o que é bom para um não é bom para o outro. e por aí vai. Esta é uma visão... Vou trazer aqui até um relato de acontecimentos antigos para trazer uma reflexão, mais ou menos, sobre essa questão de lei do retorno. Uma certa vez, um consulente chegou até o Exu, para pedir a destruição, a morte de uma pessoa que ele não gostava, que vivia tendo conflitos, um não gostava do outro. E assim tinham conflitos, brigas. E como ele não queria sujar suas mãos, foi até Exu. e Exu entendeu que nenhum dos dois eram pessoas dignas. Nenhum dos dois... Enfim, os dois deviam. Os dois eram pessoas... Medíocres. Os dois eram pessoas ruins. Sem índole. Então, Exu falou para... para essa pessoa. Tudo bem. Você quer que eu mate essa pessoa? Eu mato. Mas depois de um determinado tempo, você também vai. Aí eu não sei qual foi o desenrolar da conversa. Só sei que... o conflito entre essa pessoa e... e o outro que ele não gostava continuou. E eu acho que ele voltou até o Exu com toda certeza. E pediu novamente. o consulente. Passado algum tempo... essa pessoa que o consulente foi pedir a morte... veio a falecer. Este mesmo consulente... achou que seria uma mera coincidência. viveu sua vida. Continuou sua vida. Mas passado o tempo determinado que o Exu disse... esse consulente... também se foi. De um modo que ele nem esperava. Fica essa reflexão. Por isso... é preciso analisar... é preciso... saber... conhecer... o templo... o terreiro... o sacerdote... a índole... do sacerdote... antes... de qualquer coisa. Se o sacerdote... se você quer um tipo de trabalho... principalmente... amorosos... que as pessoas... que mais buscam... se este... sacerdote... já vai te falando... o preço é tal... sem ao menos... consultar... os ancestrais... sem ao menos consultar o oráculo... vai embora. Porque primeiro é consultado... o oráculo... consultar os ancestrais... os poderosos mortos... para entender se pode fazer... se tem caminho... se não é algo imoral... se pode ir adiante... se pode ser feito... esse tipo de trabalho... se vai ser próspero... para depois... dar andamento ao trabalho. espero ter esclarecido... pelo menos... um pouquinho... aproveitando... eu peço que... para os escritos... ficar à vontade... para pedir... temas... para que a gente venha... comentar aqui... no canal... dúvidas... sanar dúvidas... e desde já... eu... eu agradeço a cada um... um forte abraço a todos... nós... e salve a força... dos nossos ancestrais... laruexu... eixu... mojuba... eixu... kobakuba... eixu... momosiba... eixu... jetebo... aluvaiá... salve os poderosos mortos... b... ichtet Organisation... salve... salve...